Jornal Monitor, número 867, de 9 de agosto de 1953. Festejou a 2 do Corrente, sua data natalícia, o senhor Dalfano Prates, funcionário da Prefeitura Municipal. O aniversariante, um dos esportistas mais entusiastas desta terra, e o criador da gincana esportiva e da primeira corrida da fogueira realizada nesta cidade. Colaborando há anos nesta folha, nosso monitor tem posto em evidência o passado e coisas de sertãozinho, através de apreciadas colaborações. Por essas e outras razões, o senhor Dalfano Prates teve o ensejo de ser felicitado pelo seu grande número de amigos e pelo pessoal da redação do Monitor. Ainda no Jornal Monitor deste dia, Jornal Monitor, 876, de 11 de outubro de 1953, filmando o passado. Após muito anúncio, foi realizada a reunião do Clube Comercial, presidindo a sessão, o capitão Pedro Banque, expondo-os aos fins da mesma, que era o seguinte, dirigiu uma representação à Câmara, pedindo o aumento das taxas de imposto para o comércio das roças. Alegava o senhor João Ragasse, vice-presidente do clube, que o comércio da vila sofria grande concorrência por parte do comércio rural. Enquanto isso, o Clube da Lavoura elegia sua diretoria preenchida com os nomes dos seguintes senhores, Frederico Ernesto de Aguiar, o Itáquer, presidente, Padre Macario Monteiro, vice-presidente, Luiz José Nogueira, secretário, João Francisco do Rego, tesoureiro, e Ernesto Martins de Carvalho, procurador. No seu artigo, intitulado Moralidade, Sinésio Borges observava as autoridades sobre os escândalos na Rua Paraguaçu e, ao mesmo tempo, era substituído todo o destacamento local. A Câmara recebia um ofício de diversos proprietários da vila, pedindo o auxílio de 200 mil réis para a construção de uma ponte sobre o Córrego Sul em direção à Rua Guaiapá. Grandes e justas homenagens ao tenente-coronel Aprijo Relo de Paulo Araújo, intendente da vila, pela passagem de seu aniversário natalício. Aderiu às homenagens um grupo de amadores no palco. Sob a direção de Madame Polo, realizou-se um espetáculo tendo o jovem Sebastião Amparo representado um grande e emocionante papel. Lei Municipal, artigo 4º Fica revogado o artigo da Lei nº 52, de 13 de outubro de 1902, que criou a gratificação mensal de R$ 75 mil a cada professor do grupo escolar, inclusive o diretor. Pouco dinheiro para um máximo trabalho. Dalfano Pratis Música 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 Música